O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 22 de março. Dia Mundial da Água. Como preservar esse recurso tão importante para o planeta? Alerta de fortes chuvas no Estado mobiliza a defesa civil dos municípios. As dicas culturais para o seu final de semana. E a Hora do Planeta. Campanha mobiliza pessoas de todo o mundo para a preservação ambiental. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, começamos a edição de hoje falando do alerta dos meteorologistas sobre a previsão de fortes chuvas no Estado. Nós ouvimos o porta-voz do Corpo de Bombeiros e um meteorologista do IMET para saber quais as probabilidades desse temporal chegar ao rio e o que fazer em caso de enchentes. Ao longo de hoje, essa frente fria começa a trazer bastante chuva, principalmente para as áreas de serra, ou seja, toda a região serrana do Estado e também toda a região costeira, que começa lá na Costa Verde, passa pela capital do Rio, região metropolitana, região dos lagos e acaba lá no litoral norte. Essas regiões estão sujeitas a esses grandes volumes de chuva ao longo das próximas 24 e 48 horas, ou seja, são esperados volumes acima dos 100 milímetros a cada um desses dias, provocando alagamentos, delisamento de encostas e enxurradas aonde esses volumes caírem com mais intensidade. Fiquem atentos às atualizações diárias dos avisos meteorológicos do Instituto Nacional em sua página na internet e também nas redes sociais. Primeira informação importante que é para você que mora numa comunidade que tem um sistema de alerta e alarme, que obedeça ao TOC da Serene. Saia imediatamente da sua residência, não perca tempo carregando objetos que não têm valor, leve apenas os documentos, leve essa família inteira e vá para um ponto seguro, geralmente em uma escola, uma igreja, um local que já foi treinado pela comunidade. Além disso, fique muito atento aos sinais de riscos de inundação e deslizamento na sua região. Não fique observando a subida do nível de água dos rios. Saia imediatamente. Se você mora num local onde tem encostas, muito importante ficar atento a sinais de barulhos como estalos, rolamento de pequenas pedras, pequenos blocos, que podem dar o indício de que realmente pode haver um deslizamento sobre a sua residência. Árvores que podem estar se inclinando, até mesmo rachaduras na sua parede, podem estar indicando um risco de deslizamento de terra. O governo do Estado e a Defesa Civil Estadual estão preparados para as chuvas que estão previstas para esse fim de semana. O plano de contingência já está ativo e o próprio comandante-geral da corporação, o coronel Leandro Monteiro, determinou que todo efetivo das unidades que estão nessas áreas que têm a previsão de estarem mais afetadas, como a Baixada Fluminense, a região serrana, sul do Estado e a região norte e noroeste, tenham seu efetivo de bombeiros dobrado, incluindo com a presença dos comandantes nas unidades, para que o atendimento seja mais rápido, mais robusto, mais eficaz para toda a população aqui do Estado. É importante lembrar do investimento de mais de um bilhão de reais que foi feito nos últimos dois anos, para que a gente coloque todos os nossos recursos à disposição, caso esse cenário se confirme. A Defesa Civil Estadual também segue monitorando, através do CEMADEN-RJ, o nosso Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, através dos técnicos, dos geólogos, dos meteorologistas, que estão monitorando 24 horas os riscos hidrológicos, geológicos e meteorológicos de todo o Estado. A gente entra em contato com as prefeituras, passando as informações dos riscos e, além disso, também enviando SMS, tanto para a população, como também para as defesas civis municipais. E vamos conversar agora com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está no centro do Rio e tem mais informações sobre esses alertas. PV, como é que está o tempo nesse momento aí no centro? Bom dia para você. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. o clima já mudou bastante, Vicente. Aquele céu azul, aquele calor forte dos últimos dias já deu lugar a um tempo nublado e também já começou a chover. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o João Carlos Apolônio, mostrar como está o tempo aqui no centro do Rio. Nós estamos próximo ao metrô da Carioca. E essa frente fria, Vicente, ela chega acompanhada de ventos fortes. A gente já começou a observar a chegada desses ventos aqui, mas à medida que eles ganham força, essa frente fria se aproxima do Estado com ventos que podem chegar a 90 km por hora. A Marinha também emitiu um alerta de ressaca até o próximo domingo, e há riscos de alagamentos, transbordamentos de rio, deslizamento de terra e também de queda de árvores. São esperados de 300 a 500 milímetros de chuva nesses próximos dias, até domingo, um número que é esperado para todo mês de março. com destaque também para as regiões do Grande Rio, a região da Baixada Fluminense e também a região Serrano. Então é preciso ficar muito atento e evitar sair de casa, evitar os deslocamentos e sempre procurar um local seguro. E como é que está a mobilização, PV, das cidades, enfim, das defesas civis de todo o Estado, das cidades que podem ser mais prejudicadas com essa chuva? O governador Cláudio Castro decretou ponto facultativo e algumas cidades também, alguns municípios também aderiram a esse ponto facultativo, como as cidades de Queimados, Petrópolis, Teresópolis, Maricá, Nova Friburgo. Também as universidades. A UF suspendeu as aulas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ também suspendeu. Então é para evitar justamente essa movimentação, a presença das pessoas na rua, para evitar esse tipo de acidentes que podem acontecer por conta das chuvas. Então o governo do Estado também fez uma mobilização, nos próximos dias serão mais de 2 mil agentes do Corpo de Bombeiros nas ruas, com reforço na Polícia Militar, reforço na Polícia Civil e com alerta de todas as secretarias, de todas as prefeituras das regiões Serrana, Norte, Noroeste, Sul e na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Vicente. Está certo, Paulo. Eu vou ouvir todo mundo em alerta máximo porque a gente não sabe o que pode vir por aí. Muito obrigado. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta com você. E hoje é Dia Mundial da Água. A data foi criada pela ONU para discutir propostas de preservação desse recurso fundamental para a vida no planeta. Apesar de mais de 70% da superfície da terra ser coberta por água, menos de 1% está disponível para o consumo humano. O presidente da Comissão de Saneamento Ambiental falou de um projeto em discussão aqui na LERJ que destina os recursos de multas do INEA para a compra de equipamentos que vão monitorar a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é um dos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro na produção de energia, na alimentação junto aos ribeirinhos e abastece em torno de 10 milhões de pessoas. Temos um projeto tramitando na LERJ onde as multas aplicadas pelo INEA serão revertidas em equipamentos para monitorar a água do Rio Paraíba do Sul. E como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental vamos acompanhar e fiscalizar para que isso realmente seja feito para que a população tenha uma água de qualidade. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Já foi dada a largada para o primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis. Embora a Flip Petrópolis só comece em maio, seu primeiro evento já está acontecendo. A Mostra Portinari para Crianças foi inaugurada esta semana no Palácio de Cristal com 42 reproduções de obras do pintor Cândido Portinari. A ideia é que a exposição sirva de inspiração para o concurso de redação promovido pelo Festival. Com prêmios em dinheiro, crianças e jovens de 4 a 18 anos de idade podem participar com um desenho ou redação sobre o tema Arte, Literatura e Liberdade. Paralisadas há quase 10 anos as obras de construção da Estação Gávea do metrô devem ser retomadas. Um termo de ajustamento de conduta será assinado até 1º de maio pelo Governo do Estado, Ministério Público do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado e concessionárias. O fim do impasse foi informado a representantes da Associação de Moradores e Amigos da Gávea pela Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana. O sociólogo Ebert de Souza Betinho voltou às ruas de Botafogo. É que foi inaugurada uma estátua em bronze em homenagem a ele na Praia de Botafogo, bairro onde ele morou até o fim da vida. O sociólogo, que mobilizou o país inteiro na luta contra a fome, morreu em 1997. Ele foi o fundador da Ação da Cidadania, que distribuiu 55 toneladas de alimentos para 26 milhões de pessoas em todo o Brasil. A iniciativa da estátua, feita pelo artista Edgardo Vivier, é parceria entre a Ação da Cidadania, o Grupo Afro-Reg e a Secretaria Especial da Juventude Carioca. O escultor lembra que Betinho foi uma referência de solidariedade. O Betinho foi um grande homem. Um grande homem, para mim, é aquele cara que extrapola suas necessidades pessoais, de sua própria família, enfim, de seus amigos, para pensar no mundo maior, na vida de milhões de pessoas que sofrem e tentar melhorar a vida dessas pessoas. A escultura faz uma releitura da fábula do Beija-Flor, que ficou conhecida na década de 1990 na voz de Betinho e ainda hoje segue no imaginário do povo brasileiro. Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um Beija-Flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, Beija-Flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o Beija-Flor respondeu, sei que não posso apagar esse fogo sozinho, estou apenas fazendo a minha parte. Grande Betinho, homenagem merecidíssima. Veja na Agenda Cultural as dicas para o seu final de semana agora. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com o espetáculo de dança Sirena. Com elementos da dança contemporânea, flamenco e teatro, o solo da bailarina Ivna Messina cumpre temporada até o dia 24 de março. As apresentações serão de quinta a domingo, às sete horas da noite. O escritor Marcelo Moutinho lança o livro Estrela de Madureira, a trajetória da vedete Záquia Jorge, por quem toda a cidade chorou. Em sua estreia no gênero, o escritor recupera a história de Záquia Jorge, personalidade que fez imenso sucesso nas décadas de 40 e 50 e que fundou o próprio teatro em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O evento é neste sábado, 23 de março, a partir das duas da tarde, no centro do Rio. João Cavalcante e Mauro Cenise se apresentam no Soberano, em Petrópolis. Na sexta-feira, dia 22 de março, às 9 horas da noite, a casa recebe o saxofonista Mauro Cenise para um tributo a Johnny Alf, um dos precursores da Bossa Nova. Já no sábado, dia 23 de março, será a vez de João Cavalcante, com o show Samba Conjugado, também às 9 da noite. O espetáculo Caraíba se apresenta neste fim de semana na Baixada Fluminense. A adaptação do livro de Daniel Munducuru nos convida a explorar a riqueza da cultura indígena e a imaginar as terras brasileiras antes da chegada dos europeus. Alô, Baixada! E o meu programão de fim de semana vai ser o espetáculo Caraíba, um musical originário que vai acontecer na Baixada Fluminense no dia 23 e 24. Agora! No dia 23, você é no Sesc Duque de Caxias, às 15 horas, completamente gratuito. E no dia 24, vai ser no Sesc São João de Meriti, às 16 horas. O espetáculo é bonito, imaginativo, potente, premiado e convoca o público a imaginar um pré-Brasil, quando chamávamos esse país aqui de Pindoretá numa grande abiaiala. É um espetáculo para todas as infâncias, tragam as crianças, os idosos, se tragam. Esperamos vocês! O Centro Cultural da Procuradoria-Geral do Estado abre suas portas para a exposição FIGITAL. A mostra reúne obras de nove artistas brasileiros que pesquisam a presença do universo digital no nosso cotidiano e suas consequências para a sociedade. A atração fica aberta ao público até o dia 13 de julho. A visitação é de terça a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. E o espetáculo Casa Caramujo se apresenta no Teatro Panorama, em São Gonçalo. A montagem aborda de maneira lúdica um dos temas mais delicados para se tratar com crianças e adolescentes, a morte. Irrita, né? A apresentação será no domingo, dia 24 de março, às 11 horas da manhã. A entrada é gratuita e a programação é para toda a família. A exposição Tecido Urbano resgata o imaginário cultural dos subúrbios e periferias do Rio. A mostra reúne trabalhos de 19 artistas em obras que dialogam com a formação dos espaços urbanos. A exposição fica em cartaz até o dia 26 de maio, no Sesc São João de Meriti, de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. A mostra Rosto de Mulher traz reflexões sobre a violência de gênero sob a perspectiva da arte. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a exposição traz 15 obras que contemplam o empoderamento feminino e o mundo marcado pelo machismo. A atração fica aberta ao público do dia 22 de março ao dia 27 de abril, de segunda à sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Os teatros Fijansese de Campos e Itaperuna recebem, neste fim de semana, a peça Emaranhada. O espetáculo Infanto Juvenil gira em torno de uma história emocionante, protagonizada por uma heroína negra ao mesmo tempo em que celebra a diversidade cultural e étnica. Eu sempre quis ser uma árvore. No fundo, eu acho que todos nós. Porque carregamos as nossas raízes. A peça se apresenta no Teatro Fijansese Campos, no sábado, dia 23, às 4 horas da tarde. E no domingo, dia 24, no Teatro Fijansese Itaperuna, também às 4 da tarde. O espetáculo O Espigão convida o público a pensar sobre outras formas de amor, afeto e aceitação. A peça mergulha em temas como gênero, família, homofobia e a imposições de padrões heteronormativos. Mãe, desculpa, eu não fiz por mal, tá? Mãe, mãe, mamãezinha, eu te amo, mãe. O espigão está em circulação pelo estado do Rio de Janeiro e se apresenta em Araruama no sábado, dia 23 de março, às 7 horas da noite. No sábado seguinte, dia 30 de março, se apresenta em Nova Iguaçu, às 8 horas da noite. E amanhã será realizada a 18ª edição do projeto Hora do Planeta. O movimento acontece uma vez por ano e mobiliza pessoas de todo o mundo pedindo que desliguem a energia elétrica de suas casas por uma hora a partir de 8h30 da noite. Vamos ver o vídeo do WWF com a campanha mundial de mobilização. da noite. Tchau, 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 tchau. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.